E, bom, hoje eu vou falar de álgebra HR, certo? E, bom, por que eu vou falar disso, né? Porque tem diversos problemas em grafos que tem soluções computacionais gerais não satisfatórias, né? Só que acaba tendo certas classes de grafos que tem boas propriedades facilitando a solução desses problemas. E aí, a gente utilizando tanto uma caracterização algébrica como um conceito de linguagem de grafos, então álgebra de grafos e linguagem de grafos, a gente consegue ter um ferramental teórico interessante para poder descrever essas classes, certo? E o objetivo da minha pesquisa é mais ou menos trabalhar com isso e relacionar isso com lógica também. E, bom, hoje eu vou falar de uma álgebra específica de grafos, que é a álgebra HR. E essa álgebra vai nos ajudar a descrever essas classes lá na frente, certo? O objetivo principal é mostrar um resultado, que é esse ponto 3 aqui. E lá na frente eu vou explicar um pouco melhor. Vai fazer mais sentido, né? Basicamente, a ideia é apresentar a álgebra e, com base em termos da álgebra, a gente obter o grafo correspondente a esse termo. Mas isso vai ser feito de uma maneira diferente da comum, que seria aplicando as operações da álgebra, por alguns motivos que eu vou explicar mais à frente também, certo? Ok. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer umas definições preliminares para a gente estar trabalhando com grafos e com álgebra de grafos e tal, então a gente precisa dessas definições anteriores. A primeira definição é de um multigrafo. Na verdade, é mais a parte de mostrar isso formalmente, porque acho que a maioria das pessoas aqui assistindo tem uma noção do que é um multigrafo. Mas, formalmente falando, a gente pode definir como um conjunto de vértices, um conjunto de arestas, uma tripla que tem um conjunto de vértices, um conjunto de arestas, conjuntos genéricos aqui, e uma função que vai associar cada aresta com o par de vértices que essa aresta liga. Então, tradicionalmente, para grafos simples, a gente faz com que cada aresta é exatamente um par de vértices, mas aqui, como você pode ter várias arestas ligando o mesmo par de vértices, então, a gente precisa definir como se fosse uma função. É uma função que associa uma aresta com o respectivo par de vértices, ou seja, se g é não direcionado, e é uma aresta liga dois vértices u e v, então, se a gente tem, por exemplo, essa aresta daqui, liga o vértice u e v, então, a gente diz que vértice g de e, pode ser de vértices de e, os vértices de e é u e v, certo? É o par u v. Então, essa é uma aresta, essa é outra aresta, mas o vértice dessas duas arestas, os vértices dessas duas arestas, é o mesmo par, certo? Se g for direcionado, então, a definição é análoga, mas com o i v como um par ordenado, certo? E, em ambos os casos, o i v, tanto o caso não direcionado quanto o caso direcionado, o i v podem ser idênticos, ou seja, loops são permitidos. Então, os grafos que a gente vai estar trabalhando aqui têm essas características, os multigrafos, certo? Então, aqui alguns exemplos básicos de multigrafos, acho que isso todo mundo está tranquilo. Ok. Dado isso, a gente vai definir o que é um S-grafo, tá? A álgebra HR, ela é construída em cima de S-grafos, que são nada mais do que multigrafos com rótulos, com labels. Esses rótulos estão nos vértices, certo? Então, por isso que a gente tem que começar supondo a um conjunto inumerável de símbolos, que vão ser os nossos rótulos. E, dado esse conjunto, um S-grafo G é uma dupla G asterisco, então, assim, uma dupla G asterisco e uma função S-label, S-lab de G, onde G asterisco é um multigrafo e S-lab G é uma função injetiva parcial dos vértices de G para o conjunto enumerável de símbolos. O que significa é que, basicamente, eu estou dando um label para cada vértice, mas como é uma função parcial, eu não necessariamente preciso dar o label para todos os vértices. Então, existe um conjunto de vértices que eu vou selecionar e vou dar a label em cada um deles. Por ser uma função injetiva, eu não posso ter labels diferentes, ou melhor, não posso ter o mesmo label em vértices diferentes, ok? E, por ser uma função, eu só posso ter um label por vértice. Então, basicamente, a gente vai estar rotulando nossos vértices de maneira que cada vértice que a gente escolha rotular tenha um label, um rótulo, que é diferente dos outros, certo? Então, se o label de v é a, a gente diz que v é rotulado por a, e a gente escreve source de a é igual a v. Essa nomenclatura aqui é justamente porque, como isso é uma função injetiva, eu só vou ter um vértice que tem o label a, para cada a que aparece nesse grafo, para cada rótulo que aparece nesse grafo, eu vou ter um único vértice. Então, a gente pode meio que pegar a inversa aqui e definir dessa maneira. O tipo de G, a gente vai estar definindo como a imagem dessa função de rótulo, que a gente vai estar escrevendo assim, é mais tal de G. E são justamente os rótulos que aparecem em G quando a gente for desenhar o gráfico, porque a gente vai ver já alguns exemplos. São justamente os rótulos que aparecem. Então, a gente, todos esses rótulos, o conjunto desses rótulos é justamente o tipo de G. E source grande assim de G é justamente os vértices de G onde essa função é definida. Então, meio que eu estou escolhendo, meio que eu vejo quais são os vértices que tem label e digo que esse é o conjunto dos vértices que tem label. G asterisco eu vou estar sempre utilizando aqui para se referir ao grafo sem os labels, ao grafo sem considerar os labels. Então, se G é um S grafo, então G asterisco vai ser o grafo sem considerar os labels. isso aqui é a definição para um S grafo geral. E se ele for direcionado, a gente vai dizer que a gente vai ter que esse G asterisco vai ser um grafo direcionado e se é análogo para o não direcionado. O G asterisco vai ser direcionado. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplos básicos aí. Temos aqui um S grafo direcionado. Então, você tem arestas, multi-arestas e tal e tal e os labels em cada um dos vértices. Labels diferentes para vértices diferentes e temos vértices sem label. Temos esse grafo aqui que não tem nenhum label. Ele também é um S grafo. A gente só tem que o tipo desse grafo é vazio. Ou seja, ele não tem label nenhum. A gente tem também esse daqui e esses casos aqui todos não direcionados. Certo? Nada demais aqui. Temos alguns vértices com label, outros vértices sem label. Acho que até então tem uma dúvida, né? Então, isso é um S grafo. Bom, agora para a gente começar a falar de S grafo, a gente vai definir também isomorfismo de S grafos. Porque a gente sabe, todo mundo conhece a ideia de isomorfismo entre grafos normais. Também tem essa ideia para S grafos. São grafos rotulados. Então, a gente disse que G e F são dois grafos isomorfos, né? E notação com esse símbolo aqui. Certo? Se existe um isomorfismo entre G asterisco e F asterisco, ou seja, os grafos sem considerar os labels, mas que preserva os rótulos. Então, é muito simples a ideia. Você tem aqui G e tem F. Se você desconsiderar os labels, esses dois grafos são isomorfos. E, além disso, quando você tem que o isomorfismo preserva os labels, então, a gente vai dizer que o S grafo todo é isomorfo ao S grafo todo. Então, você vê aqui o isomorfismo H aqui, ele está relacionando tudo que está rotulado em G com tudo que está rotulado em F, né? Que são justamente esses caras daqui e esses caras daqui. Opa! E esses caras daqui, né? De modo que preserva, né? Então, se aqui o 5 está rotulado com C, ele está relacionando 5 com 6, e o 6 está com C, mesma coisa com os outros. 2, 7 e 3, 8. Beleza? E por que é importante essa ideia de isomorfismo? Porque a partir de agora a gente vai começar a falar de grafos concretos e grafos abstratos. Frequentemente, eu vou estar utilizando essa notação. Bom, um S grafo concreto vai ser o S grafo em si, com os vértices únicos, vamos dizer assim. E um S grafo abstrato vai ser uma classe de isomorfismo de S grafos, certo? Então, normalmente, eu vou estar representando um grafo abstrato só com as bolinhas mesmo assim, para as vértices, né? Como eu fiz nessa representação aqui. Ok? Beleza. E aí, a gente vai entrar nas operações da álgebra HR, certo? Antes de definir a álgebra em si, eu vou definir as operações que a gente vai estar utilizando lá na álgebra. São, bom, é uma álgebra de grafos, então, são operações entre grafos, certo? De forma geral, essa álgebra vai estar trabalhando com grafos abstratos. Então, quando a gente faz uma operação entre dois grafos, na verdade, a gente vai estar fazendo uma operação entre dois grafos abstratos. Só que a definição da nossa primeira operação, que é a chamada composição paralela, ela começa a partir de S grafos concretos, certo? Então, a gente vai dizer se G, H e K são S grafos concretos. Dizemos que G é a composição paralela de H e K e a gente escreve H, essas duas paralelinhas aqui, e K. Se, somente se, bom, vamos lá. G vai ser a composição paralela de H e K se, somente se, a interseção dos vértices de H e vértices de K é exatamente a interseção dos seus vértices com label. Então, olhando esse exemplo aqui, os únicos vértices que intercedem aqui, bom, os únicos vértices na interseção entre esses dois é 5 e 2, certo? Aqui, 6, 7, 4, 3, então, e eles são os únicos vértices com label, né? A gente vai ter que as arestas são objetos diferentes, tipo, são as arestas de H e as arestas de K, a interseção é vazia, ou seja, eles não têm arestas comuns, são objetos diferentes. O G final tem que ser a união desses grafos sem considerar o label. A função de label do G da composição paralela é a união das duas funções de label e se eu tenho um label de um vértice na interseção, vamos dizer assim, o label dado por H de um vértice na interseção tem que ser o mesmo label dado por K nesse vértice na interseção, como é no fato de fato aqui, 5, 2, 5, 2, A, B, A, B, ou melhor, B, A, B, A, certo? Essa definição pode ser um pouco complicada, ela é um pouco, eu diria que contraintuitiva, mas na prática o que vai estar acontecendo? Isso aqui a gente precisa dizer desse jeito porque para definição formal a gente tem parte dos desses grafos concretos. Para dois grafos abstratos a composição paralela de H e K é na verdade a classe de isomorfismo de H' com K' onde H' e K' são grafos isomorfos H. ou melhor, H' está dentro dessa classe de isomorfismo de H e K' está dentro da classe de isomorfismo de K. Então, quando você fala que quando você está definindo H com posição paralela com K abstrato, então, o que você está fazendo é pegando um cara concreto que é isomorfo H pegando outro cara concreto que é isomorfo K fazendo a composição paralela de forma que essa operação esteja definida. sempre vai existir esse cara. Então, eu não vou mostrar aqui, mas sempre vai existir um cara que a operação vai estar definida, ou seja, que segue esses critérios aqui. Mas, na prática mesmo, o que a gente está fazendo quando a gente faz essa composição paralela com dois grafos abstratos? O procedimento é relativamente simples. Na verdade, fazer a composição paralela de H com K tem aqui dois grafos abstratos é a gente olhar quais são os vértices que tem o mesmo label no caso aqui é AB certo? E a gente vai colar a gente vai construir um novo grafo e vai colar esses vértices um no outro. Como é que isso vai ser feito? Vamos lá, eu vou pegar aqui o vértice B vértice A e a gente é como se eu estivesse pegando esse grafo de K e colando nessa parte de K a noção intuitiva é justamente essa. E no grafo resultante ele vai ter todas as arestas dos dois grafos e todos os outros vértices. Os únicos vértices que vão ser especiais vão ser esses vértices que tem o mesmo label o mesmo rótulo meio que vão estar colados colapsados vamos dizer assim. Então o grafo resultante de H composição paralela com K ele é algo desse tipo. Eu vou manter essas arestas aqui certo? Vou manter inclusive esses outros vértices aqui tem um C e também vou manter essa parte verde. A gente vai importar essa aresta que tem entre A e B aqui certo? A gente tem outro loop aqui certo? Que é vamos dizer assim proveniente desse grafo de K e agora a gente tem também todos os outros desenhar aqui certo? Todos os outros caras aqui tá? Esse com com esse né? Bom, enfim. Então a composição paralela é na verdade só você colar esses vértices aqui de mesmo label e importar importar quero dizer trazer todos os outros pedaços do grafo né? Junto com eles dois e colando B com A Então a composição paralela ela é simples a definição é meio complicada mas o entendimento é simples alguma dúvida até aqui? Tá vamos assumir que não Por que sempre existe para a classe de gráficos abstratos? meio que você pode sempre escolher um 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 cara nessa classe de zoomorfismo para atender essas essas esses requisitos aqui porque bom você vai pegar justamente o vamos dizer assim aqueles que aqueles vértices que estão com o label A e B você justamente escolhe eles como sendo o mesmo elemento o mesmo aqui está números mas o mesmo elemento em H e em K e você escolhe os outros os outros vértices e as arestas você você define você pode definir que esse grafo H' não tem nenhuma aresta em comum com K com K' e esses outros vértices você pega objetos diferentes entre si é basicamente isso eu fiz a pergunta só para deixar claro basicamente você pode renomear os nós e as arestas se tiver alguma interseção e pegar um outro gráfico que é igual você só renomeou os nomes dos vértices e das arestas e aí ele satisfaz essas condições por isso exatamente você pode sempre renomear de maneira a atender esses requisitos então meio que se esse cara aqui fosse por algum motivo se esse cara fosse o mesmo objeto que esse cara é só você dizer que não é e você vai ter um grafo isomorfo e pronto você consegue fazer a composição paralela legal a composição paralela na verdade é uma operação simples mas ela é a mais complicada na verdade que as outras duas são mais simples ainda são no total da álgebra hr a gente vai ter essa operação que é uma operação binária e duas operações unárias que a gente vai estar vendo já bom temos a operação de esquecimento que em inglês é forgetting operation que é o seguinte é uma operação unária seja g um grafo um s grafo abstrato aqui a gente já pode direto usar a definição para abstrato e b um conjunto finito um subconjunto finito dos nossos símbolos dos nossos rótulos então quando eu aplico forget b de g em g o que isso quer dizer o grafo resultante disso é um grafo tal que o grafo sem labels é o mesmo é o mesmo de g os vértices que tem label em f são justamente vão ser justamente os vértices que tem label em g aqui na verdade não é sem b tá tá errado isso aqui mas sem os vértices que tem labels em b tá é e para todo label no tipo de g tirando os que está em b eu vou dizer que o vértice que tem esse label em a ou em f é justamente o mesmo vértice que tem esse label em g isso na prática é o que o nome diz esquecimento você tem um conjunto finito b de símbolos e quando você aplica no grafo g você o grafo resultante é o grafo que esquece os símbolos que tem no conjunto finito b meio que você vai tirar esses esses rótulos né então se eu fizer um forget b c d e de g sendo g esse cara eu vou esquecer bom o b o b não desculpa o d e o e aqui não estou influenciando em nada porque no meu g original não tem nem d nem e mas aí eu vou ter eu vou esquecer o b e o c e não vou esquecer o a então na prática isso aqui que vai acontecer a gente vai ter é é isso aqui a gente vai ter o mesmo grafo mas agora com os labels esquecidos né daqui então a gente vai ter isso aqui é um s grafo também correto para grafos direcionados eu não comentei na na composição paralela mas vocês podem perceber que isso não muda nada tá a operação continua sendo a mesma e para grafos direcionados isso é completamente análogo no forget mesma coisa a outra operação é a operação de renomeação rename em operation em inglês que que é uma operação unária também que dado um grafo um s grafo abstrato e h uma permutação finita dos do nosso conjunto de símbolos então rename h de g vai ser o grafo com essas propriedades mas antes de falar disso a gente vai falar só de permutação finita o que é uma permutação finita se você tem por exemplo uma função vamos lá uma permutação finita de a é justamente uma função que vai de a para a tal que existe um conjunto finito um subconjunto finito de a onde h é uma permutação lá dentro de b que é finito e na parte de fora de b ou seja todos os elementos de a que não estão em b h funciona como a função identidade certo então o que isso quer dizer um exemplo aqui se eu tenho por exemplo que o nosso alfabeto é a b c d até aí o que você quiser se eu digo que h se eu tenho uma h que leva a em b leva b em c e leva c em a mas leva d em d e em e f em f g ou seja funciona como uma identidade para cá então eu vou estar dizendo que h é uma permutação finita de a porque um conjunto finito a dizer esses caras a b c dentro desse conjunto é uma permutação a vai em b e no resto funciona como uma identidade então é isso que é uma permutação finita de a na prática você pode sempre caracterizar o h como somente a parte finita porque o resto é a identidade você já sabe como é que funciona então se eu tenho um h que é uma permutação finita de a eu posso aplicar rename h em g e o que vai acontecer e o que vai acontecer é justamente permutar de acordo com a função os os labels de g os rótulos de g ou seja o grafo resultante é um grafo tal que o grafo sem label vai ser a mesma coisa e os labels de f é justamente a composição de h com s label de g com a função de label de g então se eu tenho o g desse jeito h de a igual a b h de b igual a c h de c igual a a então eu vou ter rename g vou botar aqui exatamente bom h de a aqui onde estaria a eu tenho que aplicar h de a que é b aqui onde estaria b h de b que é c e aqui h de c que é a opa aqui ficou parecendo um é c que é a então é isso rename h de g é você aplicar justamente h nas permutações h nos labels e permutar fazer a permutação necessária ok aqui a gente já tem as três operações necessárias para a álgebra h r mas também como uma álgebra bom como é uma álgebra a gente tem tantas operações e também a gente tem algumas constantes certo alguns símbolos de constantes e esses são o que a gente vai definir aqui como os s grafos básicos ok então se eu tenho a e b símbolos em a e a diferente de b então o símbolo a meio negrito assim vai denotar o grafo que tem apenas um vértice com o label a o símbolo a l vai denotar o s grafo esse daqui para o caso onde a gente está falando de grafos direcionados ou esse daqui quando a gente está falando ou melhor não direcionados e aqui quando a gente está falando de grafos direcionados ou seja é o é o vértice com um é o grafo com um vértice com o label a e um loop nele l de loop o símbolo a b vai denotar o grafo que é só uma aresta entre a e b entre dois vértices cada um com rótulo a e rótulo b e a que só funciona para grafos não direcionados e a b com a setinha em cima vai denotar a mesma coisa análoga mas para grafos direcionados certo indo de a para b e aí a gente entra na álgebra hr em si a gente sempre constrói a álgebra hr em cima de um conjunto de símbolos então dado um conjunto de símbolos a álgebra hr não direcionada é a álgebra gerada pelas operações composição paralela forget rename com as constantes tais aqui com essas constantes que a gente já definiu antes e eu botei aqui infinitas porque justamente perceba que tanto a b é uma constante como também b c e f g h qualquer símbolo que você utilizar então assim são aqui é possivelmente infinitas possivelmente possivelmente eu digo possivelmente porque esse a ele é enumerável não necessariamente infinito enumerável então a álgebra hr vai ser justamente a álgebra gerada por essas operações com essas constantes o que isso quer dizer quer dizer que o universo dessa álgebra é justamente esses grafos iniciais básicos e aplicações dessas operações nesses grafos básicos e aplicação dessas operações na aplicação e assim sucessivamente a gente pode definir isso indutivamente mas eu não quis colocar aqui para não ficar muita coisa então o universo dessa álgebra é esse e as operações da álgebra são exatamente essas operações e as constantes são justamente essas constantes ok bom a álgebra hr direcionada ela é análoga só que você substitui o ab sem a seta pelo ab com a seta e aí vai dar a mesma coisa essa constante agora vai ter outro significado que é o loop com seta mas é a mesma constante vamos dizer assim então a álgebra está aí definida e aí a gente vai começar por que hr hr isso aqui vem justamente de uma correlação que tem dessa álgebra com com linguagem de gráficos que é a gramática hr que é de hyper edge replacement ou seja substituição de hiperalestas então tem uma ligação entre essas duas coisas então essa álgebra meio que vem dessa gramática então meio que isso exatamente mas assim essa é a ligação que tem então esse hr é só uma questão histórica mesmo vamos dizer assim não tem um significado para a álgebra em si meio que você pode pensar que tem um significado quando a gente vai falar da composição paralela porque bom se você pensar que um conjunto de vértices aqui no caso é uma hiperaresta meio que você vai estar aqui substituindo essas duas hiperarestas é mais ou menos essa a ideia também da gramática mas enfim para a álgebra é mais essa questão histórica bom e aí a gente vai falar rapidinho só uma dúvida porque na hora cai um pouco na conexão aí só para ver se eu entendi bem o renomear você definiu como basicamente uma escolha das permutações que eu posso fazer com esses rótulos não é isso? como é assim uma escolha? não uma escolha mas assim a reaprentação do renomear foi feita baseado na porque assim se eu estou trabalhando com rótulos já existentes então se eu fizer uma renomeação desses rótulos eles refletem basicamente uma das permutações que eu posso fazer nesses rótulos não é isso? então é isso vamos dizer que na verdade existem uma família infinita possivelmente infinita de operações renaming sacou? cada rename cada permutação finita me dá uma operação rename h a entendeu? então quando a gente gera a álgebra meio que a gente está gerando eu não botei aqui como se fosse implícito aqui que esse b por exemplo você tem para cada conjunto finito subconjunto de a você tem um forget diferente então o rename aqui não é uma operação única sacou? então essa álgebra tem um conjunto possivelmente infinito de símbolos tanto para essas operações quanto para as constantes como eu coloquei aqui possivelmente infinito mas é sempre numerável existe uma quantidade numerável de permutações finitas respondeu a pergunta? sim sim respondeu é porque na hora eu caí eu não consegui pegar muito bem a ideia mas respondeu sim valeu entendi então meio que para você aplicar o rename você escolhe mesmo uma permutação finita que vai ser aplicada nesse rename é mais ou menos isso todas as permutações finitas fazem parte da álgebra você pode escolher qualquer uma vamos dizer assim e aí a gente vai entrar na parte mais sintática mas não na parte sintática exatamente mas é tratando de termos porque as próximas definições as próximas definições e resultados vão ter diretamente uma relação com os termos da álgebra então a gente vai estar trabalhando exatamente com os símbolos com a parte sintática da álgebra mas para isso eu só vou dar alguns exemplos aqui por exemplo vamos aplicar aplicar a álgebra a gente tem um termo da álgebra que é as operações aplicadas nesses grafos aqui e a gente vai aplicar esse daqui que vou tentar fazer isso rapidinho aqui mas é por exemplo a gente começa dentro dos parênteses aqui ab com posição paralela ac vai ser algo desse tipo você tem ab quando você compõe com ac bom a ideia é lembrar que é colar esses versos então você vai ter algo desse tipo certo aí você pega essa composição e compõe com ad então você vai ter algo desse tipo vai ter assim e esse resultado você compõe com ae e vai ser algo assim correto depois disso aplicaremos a a operação forget a então é só apagar esse a aqui e depois disso a gente aplica composição paralela com o resultado desse subtermo tá esse subtermo como é que é temos bc composto com rename a troca com b isso aqui é uma forma de representar a permutação finita só com dois elementos então é rename a troca com b de al al é esse grafo só que você tá dando um rename de a para b então você faz isso e quando você compõe esses dois caras na verdade você vai ter isso daqui pronto temos o resultado desse subtermo o resultado desse subtermo e a composição paralela dos dois é justamente colar esse b com esse b e esse c com esse c vamos só mudar a ordem aqui pra ficar bonitinho é a mesma coisa né então colando isso daqui aqui a gente tem isso ok eu vou botar o e aqui em cima e o d aqui do lado só porque tem uma foto depois que tá assim desse jeito então o grafo resultante ou seja o valor de t0 quando você avalia evaluate em inglês isso avalia o termo t0 você consegue esse grafo de cá e no t1 como tá dando tempo eu não vou fazer do t1 mas espero que já deu pra entender a ideia né bom aqui você pode fazer composição paralela de grafos sem sem arestas também então você vai ter só meio que a união de junta desses caras né vai ficar assim a b c e aí forget a b você vai tirar os labels tal e tal então acho que deu pra entender a ideia aqui um rename maiorzinho que tem uma permutação maior ok e aí a gente vai começar a falar de fato vai começar a se aproximar do que a gente quer mas na frente porque uma vez que a gente está falando de termos vou voltar um pouco aqui uma vez que a gente está falando de termos a gente pode chegar no valor do termo dessa maneira aplicando as operações mas lá pra frente essa maneira de aplicar as operações essa maneira de chegar no valor não vai ser muito interessante primeiro porque né eu na verdade eu vou avançar dois slides aqui a ordem não está do jeito que eu na verdade três slides é porque o seguinte dado um termo t a gente pode construir o valor desse termo t como um grafo concreto lá a gente estava construindo como um grafo abstrato e além de eu poder construir como um grafo concreto que vai ser isomorfo o valor ao valor de t mesmo nesse grafo concreto meio que vai estar codificado os subtermos e seus respectivos subgrafos o processo de chegar nesse grafo concreto justamente nos dá essa essa relação entre subtermos e os subgrafos isso acho que fica mais claro depois mas assim é basicamente o t aqui o termo vai estar funcionando como uma codificação desse grafo concreto e esse grafo concreto vai ser isomorfo ao valor do termo mesmo então é basicamente chegar nesse cara só que chegar de uma maneira que vai estar codificada a informação do termo nele e isso é interessante porque termos diferentes vai nos dar grafos concretos diferentes mas se esses termos tem valores iguais ou seja se no final a avaliação desses termos dá o mesmo grafo lá a mesma classe de isomorfismo esses grafos concretos que eu vou estar chegando com esse processo aqui vão ser diferentes se veio de um termo vai ser diferente do outro termo mas eles vão ser isomorfos então meio que esse grafo concreto final ele diz toda a informação do termo para mim é uma relação meio que um para um e isso vai ser bastante interessante para os resultados futuros com relação a lógica aparentemente também não vou dizer com certeza porque não verifiquei mas aparentemente computacionalmente falando esse processo ele é mais aceitável do que o processo algébrico tradicional que vai estar lidando com isomorfismos isso geralmente é uma solução computacional ruim mas me corrija Marlo se eu estiver errado com relação a essa questão da computação bom dado isso a gente vai começar a apresentar as ferramentas que a gente vai ter que a gente vai precisar para fazer essa construção diferenciada e a primeira ferramenta a primeira ideia é a ideia de grafo consciente tem uma definição para grafos normais mas aqui a gente vai direto para S grafos certo então o que significa um grafo consciente se a gente tem seja esse símbolo uma relação de equivalência sobre os vértices de um S grafo tal que cada classe vai ter no máximo um vértice rotulado ou seja não pode ter mais de um vértice rotulado cada classe o grafo consciente de G sobre essa relação denotada dessa forma G barra relação é o grafo tal que os vértices desse grafo são justamente as próprias classes de equivalência da relação as arestas vão ser todas as arestas do grafo original mas como é que eu vou ligar essas arestas bom se essas arestas estavam ligando vamos para cá se essa aresta para cada aresta é se essa aresta estava ligando U a V então agora eu vou ligar a classe de U com a classe de V então simples e eu vou dizer que o o o vértice nesse novo grafo que tem um label A que tem um rótulo A vai ser justamente agora a classe de equivalência do vértice que tinha o label A sendo A qualquer A pertence ao tipo de G todos os labels então vamos para o exemplo aqui essas cores estão representando as classes de equivalência certo então se as cores são iguais então fazem parte da mesma classe de equivalência então aqui é uma relação de equivalência então eu vou ter como eu tenho que pegar os vértices são as próprias classes de equivalência eu vou ter três vértices esse aqui esse daqui bom todas as arestas vão ter que vir então tem essa aresta que liga azul no azul então ligo azul no azul essa aresta liga azul no azul ligo azul e azul essa aresta liga azul azul boto mais um loop aqui no azul essa liga azul e amarelo liga essas duas azul e amarelo liga aqui então esse processo é bem bem simples na verdade você meio que faz um colapsa as classes de equivalência e pega todas as arestas então vermelho no vermelho só para terminar isso aqui essa aresta vermelho no amarelo e essa aresta amarelo no azul de novo então a gente liga de novo aqui beleza 1,2,3,4 1,2,3 não 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 ok todas as arestas estão aqui então g conscentrado por essa relação de equivalência é esse cara aqui ah sim source né bom como aí que está por isso que precisa de ter no máximo um vértice rotulado essa classe de equivalência tem no máximo um vértice rotulado só tem esse vértice rotulado e aí eu vou importar esse rótulo para cá essa classe de equivalência só tem um vértice rotulado vou importar aqui essa classe de equivalência amarela não tem nenhum vértice rotulado então não rotula aqui então a gente vai ter que esse vai ser o consciente final certo legal e aí a gente vai falar de árvore sintática de um termo certo árvore sintática de um termo ela é a gente já para quem está acostumado com álgebra ou não só álgebra mas coisas desse tipo assim já está bem acostumado com árvore sintática então definição mais formal mas eu vou aqui mais para a intuição mesmo árvore sintática é basicamente você quebrar o termo em subtermos de acordo com a precedência das operações então aqui a gente teria que essa seria a última operação a se fazer quando a gente fez a avaliação lá então ela está na raiz da árvore e ela é dividida aqui em duas operações uma de forget e a outra que também é uma composição e essa composição é dividida entre uma constante e aí quando chega na constante a gente chega em uma folha não vai ter mais filho e um rename e esse rename tem um filho só que é essa constante então meio que você vai pegando os símbolos desse termo e você constrói essa árvore sintática de acordo com os subtermos que cada símbolo está aplicando a função vamos dizer assim se a gente pegar o T0 lá essa vai ser a subárvore ou essa vai ser a árvore sintática do T0 esses números é só para diferenciar esses nós dessa árvore porque a gente vai estar trabalhando muito com nós da árvore sintática então eu vou dar eu estou dando esses números tem um critériozinho para dar esses números mas isso não importa aqui mas esse nó eu vou chamar de nó 1 esse nó eu vou chamar de nó 2 esse eu vou chamar de nó 3 etc isso é para diferenciar justamente porque você tem as operações iguais mas em aplicações diferentes ocorrências diferentes nesse termo certo algumas definições iniciais de notação mesmo que vai ajudar para as provas futuras é que se eu tenho um termo então o tipo desse termo vai ser justamente o tipo do valor do termo então é como se eu tentasse ver quais são os rótulos que esse grafo o resultado desse termo teria se u é um nó de uma árvore sintática então o tipo de u na verdade é o tipo do subtermo gerado por u exemplo o tipo de t0 é o tipo do grafo todo que a gente já viu lá que só tem b, c e d ou b, c, d e e o a foi esquecido pelo forget a beleza o tipo de 5 aqui 5 é esse cara 5 é esse cara eu vou olhar para o subtermo ou para o termo gerado pela subárvore desse cara que é nada mais do que cadê a, c, a, d, a, e é esse cara aqui certo bom os tipos aqui são somente a, c, d e e ok não tem o b porque bom o b não está aqui como o grafo resultante disso aqui não teria o b mas é interessante ver que também o tipo de 10 por exemplo ele tem é só b e c por que? porque aqui a gente teve um rename no meio do caminho aqui a gente teve um rename desse cara que era a para b então o tipo desse 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 nó inclui os rótulos b e c somente correto? é fácil de ver também que verificar o tipo é um processo que não depende exatamente de você construir o grafo tá? você pode ver que observando só pela pelos básicos aqui e vendo o que está acontecendo com as operações a gente já pode inferir o tipo do nó né beleza então mais uma vez eu não preciso construir o grafo para verificar a gente está trabalhando direto com os símbolos sintaticamente aqui Vinícius Oi rapidinho então no caso se eu olho para 12 ali eu olho ele em função de tipo já tem aplicado o rename ou antes de aplicar o rename? tem alguma relação? já aplicado o rename ah beleza beleza já aplicado o rename porque você está pegando o o o o subtermo dessa subárvore contando com a a raiz é de fato contando com a raiz então o subtermo dessa subárvore é o rename de A L entendeu? então o grafo resultante desse termo é aquele cara lá que só tem ou melhor é esse cara aqui né então ele só tem o tipo B eu só tenho o rótulo B não tenho o rótulo A então de fato o tipo de 12 é o conjunto que só tem o B ok? pronto beleza então beleza árvore sintática dado e aí como eu tinha falado o objetivo é você a gente construir o grafo o valor lá só que de uma maneira diferente e o processo todo consiste em fazer o que? o processo consiste em obter o S grafo exp de T que é o que a gente vai chamar de expansão de T e a gente vai definir o que é isso depois a gente vai estabelecer uma relação de equivalência nos vértices da expansão de T então a gente vai obter o grafo quociente da expansão de T sobre essa relação de equivalência e esse cara é justamente o cara que vai ser o isomorfo isomorfo ao valor de T no final então o objetivo é chegar nesse cara aqui e ele com certeza vai ser isomorfo ao valor de T para chegar nesse cara a gente tem que expandir o termo que é construir um S-grafo com base no termo de uma maneira que eu vou explicar já estabelecer uma relação de equivalência nos vértices desse S-grafo que é a expansão e cossientar obter o grafo quociente de acordo com essa relação de equivalência essa relação de equivalência também é específica ok então a gente vai fazer o processo aqui todo dando as definições bom dado uma árvore sintática aqui é T aqui é um Tzinho T de tree e T de termo então árvore sintática de T de um termo T a gente define a expansão de T dessa maneira aqui pode ser um pouco complicado mas o próximo slide tem um exemplo e aí quem tiver no Jamboard pode olhar esse slide anterior para ir acompanhando a definição e olhando o exemplo na tela né bom os vértices da expansão de T vão ser justamente os pares ordenados onde a primeira coordenada é um nó da árvore e a segunda é um símbolo que faz parte do tipo desse nó então por exemplo se eu tenho um A lá isso quer dizer que um é um nó da árvore e A faz parte do tipo de 1 certo mas aí por exemplo se eu não tiver um B é porque o B não faz parte do tipo de 1 né então os vértices vão ser justamente esses pares ordenados as arestas vão ser justamente a gente está dizendo que as arestas são os próprios nós só que observe que são só os nós que tem como símbolo alguma aresta básica perceba que aqui não estou incluindo coisas do tipo A somente que aqui não tem aresta nenhuma então eu estou dizendo que as arestas desse cara expandido vão ser justamente as arestas básicas que fazem parte do termo né esses caras daqui como estão na árvore vou voltar aqui um slide dois na verdade esses caras que estão na árvore aqui né o quatro seis o oito e o nove eles são eles são eles são visíveis né vamos dizer assim só de bater o olho no termo então a expansão desse termo vai ter uma duas três quatro cinco seis arestas com certeza porque as arestas da expansão são justamente os nós que tem que fazem que são os nós que são símbolos de constantes certo é constantes de arestas enfim e aí como é que você vai ligar essas arestas né bom você liga uma aresta u ao vértice por exemplo se u é uma é uma constante constante do tipo ab você vai ligar o a o vértice o a com o vértice o b ou seja essas arestas elas vão ser vão ligar os caras em que a primeira coordenada representa o seu o seu nó certo e liga justamente os que o tipo o tipo não o rótulo é o rótulo da sua própria da sua folha né da sua constante vamos dizer assim se u é um loop né ele vai ligar o vértice o a nele mesmo né então aqui e como é que a gente vai rotular essa expansão bom pra cada rótulo no tipo de t ou seja você só vai rotular os rótulos que fazem parte do tipo de t eu vou dizer que o vértice que vai estar rotulado por a nessa expansão é o vértice que consiste na raiz com esse símbolo então a raiz da árvore com esse símbolo então vamos ver o exemplo né você tem aqui o mesmo t0 lá a árvore sintática é essa e a expansão de t0 vai ser essa o que eu fiz né os vértices vão ser justamente esses pares ordenados então você tem que ter dois b aqui por quê porque o tipo de dois inclui o b aqui certo você não tem dois a porque o tipo de dois não inclui a porque tem um forget a aqui certo então aqui tem vários vértices isolados né e aí as arestas como eu falei anteriormente vão ser justamente os nós que representam esses caras então são seis arestas e vou ligar como bom o nó 4 que vai ser uma aresta aqui 4 tá ligando o o o o o vértice que tem 4 como primeira coordenada e como esse esse nó é a b então vai ser ligando os vértices que tem a e b certo os vértices que tem como segunda coordenada a e b mesma coisa com esse 9 a e e está ligando os vértices 9a e 9e o termo 8 tá ligando os vértices 8a e 8d e por exemplo o termo 3 no 13 vai ser uma aresta aqui que está ligando o o vértice 13a nele mesmo correto bom e os labels como é que eu vou dar os labels bom eu só eu olho somente para a raiz e pego os vértices que tem com primeira coordenada a raiz e a segunda coordenada o label que eu estou querendo dar então um b vai ter o label b um c vai ter o label c e perceba que certamente não certamente algum label vamos voltar aqui a definição diz que é para todo label no tipo de t né então perceba que realmente sempre vai ter esses caras porque todo label que está no tipo de t vai ter um vértice da raiz e esse e esse label porque é bom o subtermo da raiz inteira é a árvore inteira né o subtermo da raiz é a árvore inteira e sempre vai ter esse cara e não vai ter um a por exemplo aqui a gente já falou já explicou porquê e aí não vou botar o label a então todos os caras que tem um como primeira coordenada aqui vão ter label né então a expansão de t0 é justamente esse grafo esse grafo gigante aqui e ele de certa forma ele codifica o grafo final que a gente vai ver já já como é que a gente vai fazer né lembra lá que o processo era criar a expansão de t e depois estabelecer uma relação de equivalência que relação de equivalência é essa primeiro a gente tem que definir uma relação que não é necessariamente de equivalência e depois a gente vai definir a relação de equivalência como relação de equivalência gerada por essa relação correto seguinte eu acho que eu como é que está a questão do tempo aí Roberto 10 minutos tá beleza acho que não vai dar para fazer a prova final mas vamos lá pelo menos isso aqui eu vou tentar deixar claro todo esse passo bom o que a gente faz a gente definha uma relação binária RT sobre os vértices da expansão certo você vai pegar a expansão você vai definir uma relação binária RT da seguinte forma um vértice vai estar relacionado com outro o A vai estar relacionado com WB se somente se U é pai de W na árvore binária ou na árvore sintática se somente se U é pai de W na árvore sintática e um desses dois casos acontece ou U representa um esse aqui o símbolo está diferentinho aqui mas dá para entender ou ele representa uma composição paralela ou um forget e A igual a B ou ele vai ser um rename e o H de B é igual a A tá vamos entender isso aqui o que eu estou querendo dizer o nó 1 o nó 1 não o vértice 1B certo aqui eu estou listando justamente os rótulos que tem que tem um lá como primeira coordenada sabe na expansão então a gente tem lá que tem o vértice 1B tem o vértice 1C só para ficar mais fácil de ver então o vértice 1B está relacionado com o vértice 2B por quê? porque U é par de W 1 é par de 2 1 é uma composição paralela e B é igual a B então esse cara está relacionado com esse cara da mesma forma que 2B está relacionado com 3B da mesma forma que 2C está relacionado com 3C e também temos que 12B está relacionado com 13A porque bom 12 é par de 13 e entra nesse segundo caso o 12 é um rename e o H de no caso aqui o H de A é igual a B então entra nesse caso aqui bom perceba que essa relação é sempre uma relação de pai e filho e com label igual ou label que é a permitação do outro então tipo esse cara está relacionado com esse cara esse cara está relacionado com esse cara com os labels iguais só que a relação de equivalência na verdade que a gente vai buscar é a relação de equivalência gerada por essa relação RT então o que isso quer dizer? quer dizer que a gente vai pegar esses pares que estão na relação tipo 1B e 2B e a gente vai gerar vai acrescentando pares nessa relação de modo a se ter uma relação de equivalência e para isso a gente tem que atender os três critérios de relação de equivalência que é a reflexividade a simetria e a transitividade então por exemplo se eu tenho um B lá bom como eu tenho que fazer uma relação de equivalência então um B vai estar relacionado com ele mesmo então então pela reflexividade eu vou ter que um B vai estar relacionado com ele mesmo ou seja um B equivalente a um B por simetria o que vai acontecer? eu tenho que um B está relacionado com dois B mas como eu quero expandir de modo a fazer uma relação de equivalência gerar uma relação de equivalência eu vou ter que dois B também vai estar relacionado com um B por simetria isso vai acontecer com toda a relação pai e filho aqui que estava relacionado no RT então dois C vai estar relacionado com três C então três C vai estar relacionado com dois C e com todos esses vértices vai estar acontecendo a mesma coisa a relação a parte da transitividade é a que é mais interessante porque por exemplo se eu tenho aqui um B relacionado com dois B e dois B relacionado com um B eu também tenho que dois B está relacionado com três B certo por simetria três B está relacionado com dois B e por transitividade o três B vai estar relacionado com um B e como a gente sabe que vai ser uma classe de equivalência a gente já pode por exemplo escrevendo aqui com uma relação equivalência a gente já pode escrever qual é a classe de equivalência desses caras então por exemplo um B eu tenho um B outro cara que vai estar na classe de equivalência é dois B três B e aí você percebe que você vai caminhando por essa árvore e o que tiver label igual ou atendendo esse critério você vai jogando na classe de equivalência então um B dois B três B quatro B vou fazer só esse exemplo aqui cinco B ah não ó já estou falando besteira aqui cinco não tem B ou seja aqui a gente para mas a gente pode continuar aqui a gente tem dez B a gente tem onze B a gente tem doze B bom a gente sabe que doze está relacionado com doze B está relacionado com treze A e por transitividade treze A também vai estar nessa classe de equivalência então a gente tem aqui ó essa é a primeira classe de equivalência que a gente tem mas nenhum outro vai estar nessa classe de equivalência esse processo faz a construção da classe de equivalência ok uma vez que a gente estabeleceu essa relação de equivalência e estabeleceu as classes a gente vai ter algo desse tipo certo essas vão ser as classes de equivalência estabelecidas e nesse T0 no caso e aí você tem aqui essa classe que a gente escreveu lá está vendo um B dois B três B quatro B e treze A e aí o que a gente ia fazer e a gente ia pegar a expansão de T0 coacientar com essa relação de equivalência como é que a gente coacienta os vértices são os próprios as próprias classes de equivalência então estão aqui as classes de equivalência né e como é que a gente liga as arestas bom se eu tinha uma aresta ligando um vértice assim primeiramente tem que estar bem definido ou seja você só pode ter um vértice de cada classe rotulado bom a gente tem que os vértices rotulados aqui são aqueles um B um C um D um E e cada um está numa classe diferente né dá pra ver aqui cada um está numa classe diferente então posso coacientar se eu posso coacientar então vamos ver essa aresta que está ligando 4B com 4A 4B está nessa classe 4A está nessa classe então tem um vértice entre essas duas classes mesma coisa 6B 6C 6A 6C 6A liga aqui 9E 9A 11C 11B a gente tem 11C 11B ligou aqui 13A a gente vai fazer um loop bem aqui e por fim os vértices 8D e 8A estão ligados 8A faz parte dessa classe de equivalência e 8D faz parte dessa então a gente liga aqui os rótulos o que a gente faz bom se o rótulo B estava no vértice 1B eu pego a classe de equivalência desse 1B que é essa de cá e boto o rótulo B 1C está aqui rótulo C 1D rótulo D 1E rótulo E perceba que não tem 1A então não dou rótulo para essa classe de equivalência olha só esse é o valor de T0 ou seja visualmente aqui dá para ver diretamente que a expansão cocentada por essa classe de equivalência que a gente construiu ali atrás dá exatamente um grafo isomorfo ao valor final de T0 e ao mesmo tempo tem diversas informações aqui que codificam o nosso termo a expansão de T0 se for parar para analisar ela dá informação sobre os subgrafos que compuseram para se construir esse grafo ou seja você tem aqui essa aresta essa aresta aqui essa aresta de cá então meio que você tem você expande o termo justamente porque você está meio que decompondo esse cara final em vários pedaços e você junta esses pedaços usando o quociente dessa relação de equivalência e aqui a gente tem codificado essas informações do termo enquanto que se você for direto para o grafo abstrato a gente não tem informação nenhuma desse termo então isso vai ser importante lá na frente por fim só para resumir esse processo inteiro a gente tem a gente constrói a árvore sintática do termo faz a expansão constrói a relação de equivalência e depois faz o grafo consciente e o que não vai dar para fazer hoje mas o que eu vou fazer com certeza na próxima apresentação é provar que de fato isso aqui foi só um exemplo o T0 e provar que de fato esse processo todo nos dá no final um grafo equivalente e isso seria essa proposição que está na segunda apresentação porque foi mais de 20 aqui que é o seguinte para todo HR termo T vamos ter que o valor de T é isomorfo a a expansão de T é conscentada pela reação de equivalência T como construída anteriormente então é essa proposição que na próxima apresentação eu vou provar e provavelmente trazer outras coisas também certo que é o valor que é